Droga de computador, mano! Que droga! Por que eu não trouxe meu computador de lá? Ah, porque nem era meu, nem era da casa. Como que eu vou arrumar um emprego? Essa tela cheia de listra ali. Pior que eu não tenho como comprar agora. Não sei nem onde tem loja disso. E como que eu vou pesquisar na internet? Ai, esse cheiro de mofo tá me matando já. Ah, quer saber? Tem um lugar aqui que tem um negócio de trabalho. De comida, de comida! Vai que, né? Eu consigo um emprego ali. Ai, meu carro tá aqui ainda, graças a Deus. Eu tô cheio de medo de entrar um carro por aqui e sair lambendo meu carrinho aqui, meu Deus. Porque a explosão do caminhão foi aqui, ó. Foi bem aqui, assim. Eu vou por aqui mesmo? Rui que eu não gosto de andar em beco, não. Que é perigoso, né? Vai que vem alguém aqui com uma faquinha e tenta me esfaquear. E falando nisso, meu pai disse que ia me visitar essa semana. Eu duvido muito que ele vai vir, né? Ele falou que vai vir, mas eu acho que não vai vir nada. Porque meu pai é cínico. A não ser que ele queira vir pra cá arrumar uns trabalhos. Aí, com certeza, ele vai querer vir. Esse negócio de fazer metanfetamina rapidinho. Olha lá, olha lá, olha lá. O carro. Ai, não bate no meu carro, não. Ih, mané. Pensei que ia atropelar o cara que tá passando ali. É aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo um emprego aqui, ó. Aqui é legal. Já comi aqui. Eu comprei comida pro golpe alto aqui. Oi, moço. Bom dia. Oi. É. Pode. É. Você está aceitando gente pra trabalhar aqui? É. Estão precisando. Por quê? É, então. Eu tô trabalhando. Eu moro na rua daqui de trás aqui. Bem na rua de trás. Aí eu queria trabalhar aqui porque eu tô... Sumiu? Tô precisando de um emprego. O que que o senhor acha? Acho que eu sou capaz de trabalhar aqui? Ah, ó. Eu já trabalhei no Vanilla lá no... Vem aqui fora. Então. Lá em Los Angeles eu trabalhei no Vanilla. É tipo uma casa pra homens que gostam de ver mulheres dançando. Seminojo. Ah, entendi. Eu trabalhei uma semana só. Tem experiência como garçonete? É, eu tenho. Porque passaram a mão em mim, eu bati no cara e tive que sair do emprego. Mas eu tenho sim. Então faz assim, a gente pode fazer uma experiência, entendeu? Uhum. Tu vai cuidar aqui pra mim hoje? Tá. Vamos ver aí como é que vai ser. Eu vou ter que dar uma saída, então tu já pode começar. Já pega a tua roupa, o teu avental, já coloca aí. Quem chegar aqui, tu serve. Tá. A comida, os preços, tá tudo ali em cima, né? Tá. Tem tudo ali. Eita. Bateu uma porta lá atrás. E é eu que vou fazer a comida? É. Então tá, tá bom. Qualquer coisa pede de fora. Tá, tá bom. Obrigada, tá? Nada, eu vou resolver umas contas aí. Agora a gente já volta aí. Tá bom, eu tenho bom serviço, seu gordinho. Como é que eu vou passar aqui? Dá pra pular aqui? Não. Ai, meu Deus. Eu vou ter que passar aqui por dentro. Quer saber? Não. Eu vou ficar esperando aqui alguém vir aqui pedir alguma coisa. Depois eu passo pra lá. Porque aí eu fico ansiosa. Eu posso ficar andando pra cima e pra baixo aqui. Deixa eu ver aqui o preço das coisas. Ó, R$3,69. Mas eu não sabia que eu ia ter que fazer a comida. Pra mim eu ia ter que entregar só. R$7,69. R$9,99. Eu nem ia tão caro. É porque eu acho que o cara não deve ter vindo, né? O da cozinha. Ah, qualquer coisa... Ah, sei lá, pô. Eu fico esperando. Vou ficar esperando aqui, né? O pessoal usando o telefone ali. Que isso? Meu Deus. Ai, pior que eu não posso sair do trabalho. Tenho que ficar aqui agora. Caraca, que explosão. Foi essa, maninha? Que doido, brother. Ai, esse bairro é muito perigoso, meu Jesus, cara. Vou até te fechar essa porta aqui e ir embora. Aí, garotinha. Oi, bom dia. O senhor quer comer alguma coisa aqui? Interessante. Você que trabalha aí? É, trabalho. Meu primeiro dia. Sou o quê? Balconista? É, eu sou o garçanete. Ah, tá. Também entra na... O que é isso, mano? Não grita. Não grita. Não grita. Não grita. Ih, mané. Cuidado aí, ô... Caraca! Larga, menina! Ih, golpe alto. Garoto. Garota, corre. Vem, 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 vem. Nossa, chamando até a polícia, brother. Ai, o carro explodiu aqui, mano. Caraca, e agora? Ai. Ô, golpe alto, cadê tu? Ele falou pra eu correr, ele ficou só... Ficou pra lá. Agora. Corre, menino. Vem, vem. Caraca. Vem pra cá pra frente de casa. Nossa, me deu até sede. Caraca, ainda bem que você apareceu. Graças a Deus, você me salvou. Tá tudo bem? Tá correndo com o cigarro na boca. Quase engole o cigarro, né? Pelo amor de Deus, cara. Toma cuidado. Obrigado aí, pô. Caraca, brigadão. Você me ajudou. Nossa. Tem que tomar cuidado, menino. É, então eu fui... Ih, a moça tá correndo aí, ó. Tá no Brooklyn. Eu fui pedir emprego lá, pô. Ah. Aí o cara falou, pode ficar... Tem uma lojinha, ele é assaltada todo dia. Tu não vai trabalhar ali, não. Ah, é por isso que tá vazio. É, entendeu. Porque eu fui lá, o cara falou que eu podia ficar de experiência hoje, entendeu? É, lá todo dia é assaltado. Ah, eu não vou voltar mais lá, não, pô. Ah. Agora eu tenho que arrumar um emprego. Onde que eu arrumo? Olha, você tá indo embora. Onde eu arrumo emprego aqui? Eu não sei. Como é que você arrumou esse martelo aí e esse cigarro na boca? Se você mora na rua, eu não tenho dinheiro pra nada. Quem disse que eu não tenho dinheiro? Ué, você anda todo sujo aí, rasgado. Parecendo que você tá bêbado. Isso é só aparência. Oxe. Só aparência. Então você... Hã? Vou pra casa. Quem vai pra casa, você não mora ali perto da minha casa? Não. Mas eu te vi ali, você falou que eu morava ali embaixo da minha escada. Eu não sou... Não sou mendigo, não, garoto. Ué, então por que você fica na rua assim, golpe, ó? Sou rico. De saúde, graças a Deus, né? Também. Onde você mora? Barra fechada ali. Tá, eu posso ir lá conhecer sua casa? Tá, tanto faz. Não, não vou falar pra ninguém. Não, não vou falar pra ninguém, não. Caraca, você salvou minha vida. Eu tô com medo de estragarem meu carro ali, sabia? Quem vai mexer ali, não? Ai, tomara. Agora o que eu vou fazer? Onde eu posso arrumar trabalho aqui, hein? Qualquer lugar, menos o Brook. Ah, mas aí eu não conheço nada, né? Como é que eu vou pra outro lugar? Vai pra Manhattan, vai pro Bronx, qualquer lugar. Brook, não. Tem que atravessar? Aonde que é o Bronx? A barra é do lado. Do Queens. E lá é perigoso? É. Tá, maninha. Agora é do outro lugar que é perigoso. É, eu tô percebendo. Que droga. Vou ter que arrumar um trabalho em outro lugar. Nossa, você anda rápido, caramba. Você mora pra cá? Moro. Nossa, aqui é perigoso, hein? É igual lá na rua, ó. Cheio de carro. Ainda bem que eles esperam, né? Pelo menos. Bom dia, moça. Só casarão que tem aqui, hein? Qual casa que você mora? Te interessa, não, garoto? É igual pealto. Eita. E aí? Visita. É, eu moro no bairro, pô. Mora aqui. Sou novo, pô. Mora aqui, é. É, moro. Então passa um dólar, hein? Eu não tenho um dólar. Então passa o que tiver. Ah, então toma um dólar, né? Só tem um dólar. Tá bom, obrigado. Nada, valeu. Calma aí. Tá, valeu. Não vou passar mais aqui. Ô, golpe alto. O cara todo arrumado pedindo dólar, é? É, é assim que ele escorreu. Esse bairro é todo estranho, pô. Você é mendigo e fica em casa boa. O cara que tem roupa bonita e se veste bem, pede dinheiro. Não tô entendendo. É, é Nova York. Aqui é só os espiáticos ficam rindo. Ah, você mora aqui? Caramba, deixa eu ver sua casa. Olha que casarão. Essa porta tá emperrada. Casarão, parabéns. Gostei da casa dele, bonito, hein? Você tem carro também? Tem. Quer me dar um copinho de água? Não. Você vai entrar na minha casa, não sei. Você é estranho ou... Ué, mas você mora... Ué, eu não sou estranho. Você sabe onde eu moro? E daí? Ué? Mas você... Você sabe que eu moro ali? Como é que você vai querer... Vai tá mexendo em coisada? Vou entrar pra casa. Não vai deixar ele entrar, não? Até o bom dia. Oxe. Ele é estranho. Eu vim até aqui com ele. Não deixei entrar na casa dele. Nem entrou ainda, não, é? Vai ficar aqui, ô... Sai daqui, ô menina. Eu tô indo. Nossa. Chateada que eu tô agora com ele. Agora tem que ver um lugar pra arrumar um emprego. Ele falou no Bronx. Bronx. Onde que é Bronx aqui? Vou perguntar. Olha, ele mora de trás pra praia. Moça, onde é o Bronx aqui? Sabe onde é o Bronx? Não. Deixa eu ver. Oxe, um monte de gente sentada ali. Vou pegar meu carro, vou ver se eu consigo dar uma volta pro seu lugar aí. Ver se eu acho onde é. É bom que dá pra cortar caminho aqui pela praia. Ai. Nossa, mano. Eu já andei nesse bairro todo aqui, nesse Bronx. E não tem emprego. Help! Tá maluco, vagabundo? Vai, seu merda! Vai, idiota! Olha só. Nossa, mano. O cara parece que come cocô. Só pode. Eu tô cheia de fome. Ai, tem negócio de hambúrguer ali, ó. Ai, espera passar, mano. Ai, eu vou parar aqui pra comer. Não, não, não. Tem... Tem garagem aqui? Você acha? Você não é muito? Acho que não. Sai da minha hambúrgueria! Ixi! Vai embora, né? Tô demitido! Eita, mandando o cara embora, né? Ah, ficou bem. Eita. E aí? Oxe! E aí? Tá perdido? Tô fumando aqui. É, tô vendo. Fumar faz mal, hein, rapaz? Eita, o sol correndo. É, menino, fui procurar emprego aqui nesse Bronx aqui e não acho, menino. Não acho emprego em lugar nenhum. Agora tem vaga aí, ó. Ah, mas... Fica com a cara toda gordurosa, sei lá, né? O que você acha? Eu acho que vale a pena? Ah, então vai fazer esse negócio no sinal ali que você ganha dinheiro também, né? Que negócio no sinal? Tá querendo dizer o quê? De trabalhar de piranha? Não. Malabarista. Ah, tá. Ah, não sei. Deixa eu ver aqui. Com licença, alô. Tudo bem? Quem... Quem que... Ah, oi, tudo bem, querido? Foi. Você que é aqui? É. Nossa. É, eu queria... Desculpa, eu tô estressado. Não, tudo bem. Eu queria saber se o senhor tem vaga aqui pra trabalhar. Abriu uma vaga hoje. É? É... Tu precisa ir de experiência? Tenho uma semana de experiência como balconista. Tá. Pode começar hoje. Hoje? É. Tá. E qual o salário? Isso a gente vai avaliar a partir de você. Tá, tá bom. A roupa tá lá pra dentro? Que tem que usar? Tá. Tá ali no banheiro feminino. Tem área de... Tem coisa pra comer de graça? Quando você... Na hora do almoço, você pode escolher o lanche. Ah, muito bom, então. Então tá bom, vou ver a roupa aqui. Valeu. Até que aqui é bonitinho. Mais bonitinho do que... Onde que é o banheiro aqui, moço? Ah, ele saiu. Ah, é aqui o banheiro, né? Deixa eu ver se eu consigo botar a roupa aqui. Nossa, que palhaçada é essa aqui, mano? Que negócio ridículo é esse na minha cara? Tá de brincadeira, né? E essa blusa toda larga? Quer que eu chamo atenção o pessoal a entrar aqui? Acho que é, né? Deixa eu ver se eu vou lá pra fora, pelo menos. Que palhaçada, cara. Nossa, tudo porque eu preciso de dinheiro com esse bagulho na cara. Essa blusa largona. Pronto. E aí, agora é fazer o quê? Só chamar a atenção dos clientes pra poder entrar na loja? Isso aí. Você vai indo lá no semáforo. Tá. Eu tô indo aqui pra ver esse quarteirão. Tá bom. Grita, bem-vindo ao Burger Shot. Valeu. Boa sorte. Obrigada. Meu carro eu posso estacionar aqui do lado? Pode. Tá, valeu. Eu vou estacionar ali depois. E aí, moça? Será que quer vir no Burger Shot? Ai, calma. Não se assusta comigo, não. Será que é aqui? Nossa, pessoal. Tudo se assusta. Eu vou no sinal que é melhor. O sinal tá fechado. E aí? Quer ali comer no Burger Shot? É um burger de graça. Quer dizer... Não? Ai, meu Deus. Ai, ali já abriu. Nossa, que trânsito. Ai, e aí? Vamos lá no Burger Shot. Vamos comer ali no Burger Shot. Ai, quer comer no Burger Shot? Bonito táxi, hein? Oi, moça. Vamos lá no Burger Shot. Tá com promoção. Tá com promoção. Nossa, ninguém vai, mano. Ai. Olha, teve um... Eita, teve um acidente aqui. Eu não vou me meter, não. Ai. Deixa eu levantar aqui minhas costinhas. Se não, fechar aqui de novo. Vou ver se eu consigo. E aí, rapá? Quer comer no Burger Shot, meu irmão? Vamos ali, vamos ali. Vamos lá. Vem cá, entra aqui. Vamos lá comer no Burger Shot. Vamos. Vem. Vamos comer no Burger Shot. Vem cá, cara. Pô, nada a ver, pô. Vamos ali comer. Vem, vem, vem. Que isso? Que isso, mano? Caraca, que complicado que é trabalhar nisso. As pessoas tudo se assustam, pô. É, se você tirar as pessoas do carro, elas, claro que elas vão se assustar, né? Ah, mas é o... Tipo, eu queria fazer uma propaganda, sabe? Tipo, forçado bem. Aquela forçadinha do bem. Eu gosto pra essa pessoa não chamar a polícia. Eita. Você vai ser demitida é hoje. Nossa, mano. E aí, esse é meu segundo emprego demitida, né? Ah, pode deixar que eu dou um jeito pra você. Ai, caraca. Mas essa roupa é ridícula, cara. Que droga, mano. E aí, moço? Quer comer no Burger Shot? Quer comer aqui no Burger Shot, ó? Tá com promoção. Se o senhor for lá, o senhor ganha o refri. O refri é de graça, o refri. O refri é de graça. Não finge que tá falando no telefone pra não falar comigo não, hein, palhaço. Deixa eu te falar uma coisa. Oi. Cadê tu? Liga não, ninguém aceita. Ué, então como que eu... Tá no carro. Ah, tá. Eu não te vi. Então como que eu vou? Como é que eu vou? Eu vou ficar só de maluca com isso aqui? Ah, fica andando pro lado puto. Ninguém dá bola pra você, não. Ah, que merda, pô. Eu pensei que o pessoal... Nem insiste. Ah, então eu pensei que o pessoal ia querer vir mais aqui, né? Ah, valeu pelo carro. Ah. Ontem roubou o carro do cara, mano. Ah, vou dar uma volta no bairro, então, né? O tanto que eu não seja assaltado e ninguém rouba o meu carro, não tem problema. Vai comendo Burger Shot, rapaz. Vambora. Tchau. 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 Tchau.